Porque tem escanteiga o time do Vasco e vem cobrança. Felipe fez o levantamento, Nilton! Gol! Gol do Vasco! E o gol é de TT, número 26! Ele subiu junto com o Nilton e de cabeça para explodir a torcida do Vasco no Pacaeguia em todo o Brasil. É o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Nenhum zagueiro fez mais gols do que o Dedé. Um gol de escanteio. Já fez um com a camisa do Palmeiras. Aí de mão foi Marcos. Assunção é sempre um... Olha só como o Pras teve dificuldade. Vai, passou o som na cobrança. Agora mais aberto. Agora passou por todo mundo. Fernando Pras! Na boca do gol! Do Palmeiras! Luan, número 11! Cobrança do escanteio! Fernando Pras defende! E a bola sobra! Debaixo do gol para o Luan! Que de pé esquerdo estufa a rede do Vasco! Torcida do Palmeiras comemora muito! É uma crise profunda. O Luan faz... O nono gol dele no Campeonato Brasileiro. O artilheiro do time! do皮... E o da Vidé R Пос stenário no Campeonato Brasileiro.